Seja muito bem-vindo ao Linux Chips, esse vídeo é muito especial, esse vídeo é para anunciar o treinamento preparatório para o exame da LPI Isso mesmo, você que está buscando aí tirar a certificação da LPI, pare tudo e preste atenção nesse vídeo que com certeza fará muita diferença em sua vida E você vai conseguir atingir o objetivo que é se tornar um profissional certificado Linux, um profissional certificado LPI Diferente de outros treinamentos, o treinamento que nós vamos propor aqui no canal do Linux Chips é o seguinte Ele é focado para a prova, ou seja, do começo ao fim do treinamento nós estaremos estudando sobre assuntos relacionados à prova Para que é isso? Para que no final do treinamento você se sinta à vontade para fazer o exame, tendo bastante confiança de que você vai passar no exame Por quê? Desde a primeira aula nós teremos diversos simulados, diversas questões que simulam o ambiente de prova Então desde o começo você vai pensar com a prova, você vai pensar de acordo com os pré-requisitos da prova Esse primeiro treinamento é o treinamento para a prova 101, ou seja, a primeira prova do LPIC 1, né? Do primeiro nível de certificação LPI Lembrando que você precisa ter duas provas para tirar aí a sua certificação LPI Ou seja, a prova 101 e depois a prova 102 Nosso treinamento ele foi totalmente desenhado em cima da prova, ok? Então esse primeiro treinamento que é para a prova 101-400 Que é a prova mais recente que tem da LPI Então esse treinamento é para a prova 101, ou seja, a primeira prova lá da certificação da LPI, ok? Então corre lá, faz a sua inscrição porque as vagas são limitadas Eu vou ter o acompanhamento durante todo o treinamento, né? Sou eu mesmo que vou ministrar o treinamento O treinamento vai ser composto por vídeos já gravados que você vai ter acesso Te preparando para o exame da LPI Você também terá acesso a quatro hangouts Um hangout por semana, hangout ao vivo comigo mesmo Para tirar dúvidas, para que você consiga perguntar alguma coisa que você esteja com dúvida E também para que eu consiga fazer um aulão ao vivo Nós teremos também simulados, né? Teremos perguntas ao decorrer de todo o treinamento Então você fará muitos simulados E responderá uma caralhada de perguntas Para quê? Para que você fique mais confiante no momento de fazer a prova E também conhecer todos os elementos possíveis aí Da prova, do exame da LPI Lembrando, 101-400 A prova mais recente Para, 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 para Sempre quis fazer isso igual o João Kleber Puta que aparelho, que da hora Mas olha aí o seguinte Eu sei que você ficou bastante interessado com o treinamento do LPI Para a primeira prova, para o primeiro exame, né? Da certificação LPI Linux Mas aguenta aí Segura aí que eu vou lançar o segundo vídeo sobre esse treinamento E nesse segundo vídeo vai ter maiores detalhes aí sobre o treinamento E também já vai ter o link da inscrição Para você correr e fazer a sua garantir aí o treinamento Então aguarde o segundo vídeo e vai!